Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à correção da prova de física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E o tema da questão de hoje é dilatação linear. Questão 3. A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra feito de um dado material foi investigada por um estudante que mediu o comprimento L da barra em função da sua temperatura T. Os dados foram dispostos no gráfico apresentado ao lado. Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final LF de uma barra feita do mesmo material que a barra utilizada para a obtenção do gráfico acima, tendo o comprimento L0 igual a 3 metros em T0 igual a 20 graus Celsius após sofrer uma variação de temperatura, de modo que sua temperatura final seja TF igual a 70 graus Celsius. Vamos olhar esse gráfico com atenção aqui, mas antes vamos ver o formulário. O formulário afirma para nós que o comprimento L de um determinado objeto é dado por L0, que é o seu comprimento inicial, vezes 1 mais α, e α é o coeficiente de dilatação por graus Celsius, vezes a variação de temperatura. E é essa fórmula que a gente pode utilizar aqui. Lembrando que essa questão especificamente dava até para resolver sem usar essa fórmula diretamente. Mas vamos lá. Veja, para que a gente consiga determinar o comprimento final dessa barra, a gente precisa achar o α, que é o coeficiente de dilatação por graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar o gráfico. De 10 para 110 graus, a gente teve uma variação de 100 graus Celsius, certo? E de 1 para 1,02 metros, a gente teve uma variação de 0,02 metros. Agora, veja comigo. O α mede a variação do comprimento, caso a gente aumente 1 grau a temperatura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o comprimento total, a variação total do comprimento, e dividir pela variação total da temperatura. Isso vai dar 0,02 sobre 100. Vamos deixar assim mesmo, que nas contas posteriores a gente simplifica. O que vai acontecer, então? O comprimento final, L, que a gente vai chamar aqui, vai ser o quê? O comprimento inicial, L₀, que a gente sabe que é 3 metros, que multiplica 1 mais α, e α é 0,02 sobre 100, vezes 50. E a variação de temperatura é 50. Isso é bem fácil de perceber. Se a temperatura inicial é 20 e a final é 70, a variação, a diferença é de 50 graus Celsius. 50 com 100 simplifica, fica 2 no denominador. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar 3 que multiplica 1 mais 0,02 divididos por 2, fica 0,01. Então, o 3 vai multiplicar 1,01, certo? Fazendo essa multiplicação, 3,03 metros. E esse é o comprimento final dessa barra aí que o estudante estava analisando, 3,03 metros. Questão 3, resolvida. Bem, essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado bastante. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Tudo de bom. Um grande abraço. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.